E o Cajuru não cansa de passar vergonha, a situação dele vai de mal a pior. O senador Jorge tomou ele no Cajuru! Mas o que é isso, moleque? É verdade, pé de pano. Agora, o Cajuru vai enfrentar um processo, é com a Luciana Gimenez, como podemos ver nessa reportagem da Isto É Gente. Luciana Gimenez processa Jorge Cajuru por difamação e o proíbe de falar sobre ela. Também fala aqui na reportagem que a apresentadora Luciana Gimenez disse via assessoria de imprensa à revista Marie Claire que está processando o senador Jorge Cajuru por injura e difamação, além de ter entrado com medidas para proibi-lo de falar sobre ela. Cajuru falou sobre a Luciana em entrevista a Antônia Fontenelle, citando a apresentadora como garota de programa e mulher desqualificada, além de falar sobre o relacionamento que ela teve com Mick Jagger, que é pai de um de seus filhos. Agora o Cajuru não vai mais poder falar dela, ou então vai ter que pagar a multa. Sim, pé de pano. Podemos ver, inclusive, que o valor é um pouco salgado. A Luciana Gimenez receberá aí 20 mil reais por dia se o Jorge Cajuru voltar a falar dela, se ele ficar insistindo em dizer essas coisas aí dela. A notícia, inclusive, está disponível em vários portais e qualquer um pode consultar. Até a Rede Globo falou sobre o ocorrido e disse A apresentadora Luciana Gimenez apresenta queixa-crime contra Jorge Cajuru ao STF. O Cajuru consegue desagradar todo mundo. É verdade, pé de pano. Novamente você acertou em sua análise. E o pior de tudo é que até a revistinha Isto É, que a gente sabe que não tem qualidade nenhuma, publicou lá. Cajuru, bobão, foi puxar saco de traíra e se lascou. Bem feito. Decepção pra esquerda no Brasil. É, geralmente eles falam muita besteira, mas eles acertaram. É verdade, pé de pano. Você tem razão. Mas e você que assiste esse vídeo? O que você achou desta polêmica toda envolvendo o nome do Cajuru? Deixe a sua opinião aí embaixo que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faz com o pé de pano disse. E assim que sair qualquer novidade, a gente traz pra vocês aqui. Muito obrigado. Forte abraço.